A Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira uma quantidade significativa de drogas em uma residência no bairro industrial em Pato Branco. Uma mulher foi presa e junto com a droga foi encaminhada para a central de flagrantes da Polícia Civil pelo crime de tráfico de drogas. A equipe Rotam recebeu uma informação da agência local de inteligência aqui do 3º Batalhão, uma denúncia de 181, que nesse local que a gente abordou haveria intensas movimentações dos usuários de droga e que também estava servindo para armazenamento de droga. Diante dessas informações a gente realizou algumas dirigências e conseguimos logarar êxito e abordar essa residência. E de pronto a moradora que constava na denúncia como proprietária já indicou para a equipe onde estaria essa droga. Dentro de um forno, de um fogão a gás ali, foi localizado uma sacola com aproximadamente 20 quilos de maconha. E dentro de um dos quartos também foi localizado mais uma quantidade pequena de 20 gramas de droga análoga à cocaína.